O jogo foi no Teodorico Guimarães, válido pela ida das quartas de final da Copa União. O time visitante iniciou a partida pressionando com boas chances de abrir o placar. Ainda na primeira etapa, o Galo também buscou o primeiro gol. O time de Coronel Vivida quase marcou com essa bola na trave. Mas foi o Galo que abriu o placar ainda na primeira etapa com o Jean Guimarães. Logo depois, Gustavo marcou o segundo. 2 a 0 o placar do intervalo. Na etapa complementar, Pepeto descontou 2 a 1. Em seguida, Leozinho deixou tudo igual. Final 2 a 2. O jogo da volta está marcado para o próximo dia 11 em Coronel Vivida e 7h30 da noite no ginásio Barro Preto.